30 policiais e pelo menos 10 viaturas fazem parte da operação no município de Altamira, região sudoeste do Pará. A operação Festas Seguras 2023 foi deflagrada pela Polícia Militar do Estado do Pará com o intuito de reforçar a segurança da população durante as festas de fim de ano, como o Natal e Ano Novo. A estratégia é ocupar as áreas de comércio devido ao grande fluxo de compras e a saída do 13º que vai dar um reforço no caixa para a compra dos cidadãos. Então a gente quer manter a segurança dos estabelecimentos e da população em geral. A operação Festas Seguras 2023 foi deflagrada na manhã de sexta-feira e segue até o dia 8 de janeiro de 2024. Bares, restaurantes, balneários, praias e casas noturnas devem ser fiscalizados ao longo da operação que acontece em todo o Estado. O 16º Batalhão de Polícia Militar abrange os municípios de Altamira, Vitória do Xingu, Brasil Novo, Senador José Porfírio e Porto de Móis. Os bairros mais afastados em Altamira devem ser também os principais alvos ao longo da operação, já que de acordo com o levantamento feito pela polícia, existe o maior número de crimes nesses bairros mais distantes do centro da cidade. Nós já estamos fazendo uma operação já com foco nessa questão da criminalidade. Então nós estamos quinzenalmente fazendo uma avaliação dos crimes de homicídio, tentativa de homicídio, roubo. Então nós designamos um policiamento através de incursões, barreiras nesses locais aí pra evitar a questão dos crimes. Então durante o mês de dezembro vamos estar mantendo, com essas operações que estão acontecendo no mês de dezembro, o reforço do policiamento nesses locais aí onde nós detectamos o maior número de crimes acontecendo. A polícia conta com o apoio da população ao longo da operação, já que a segurança pública também trabalha em parceria com a comunidade e muitas das apreensões e prisões foram realizadas através de denúncias anônimas. É importantíssima essa participação da população. A população, pessoas da população podem nos procurar diretamente no batalhão, tá, pra nos relatar questão de problemas relacionados à segurança pública. Além disso, também pode ser feito denúncias por telefone, né, nós temos o 190, que são pra denúncias urgentes, e temos o 181, que é pra denúncias anônimas. Então as pessoas da população que queiram fazer denúncias pra relatar problemas de ocorrências que estejam acontecendo, pessoas suspeitas, a questão de tráfico de drogas, porte legal de armas, ameaças, pessoas ligadas a outros tipos de crimes podem fazer denúncias que nós vamos estar designando as nossas operações pra esses locais pra fazer a prisão dessas pessoas. O comandante reforçou ainda a atuação nas áreas rurais e também nas comunidades ribeirinhas, que são localidades de difícil acesso, por exemplo. Já ressaltando que essa operação está acontecendo em todos os municípios do estado do Pará, então inclui também o município de Porto de Morte. Na questão das localidades mais distantes, nós vamos estar atendendo de acordo com os eventos e de acordo também com a nossa mancha criminal, tá, então é importante, mais uma vez, que a população desses locais mais distantes nos procure para que a gente possa conhecer as demandas e estar fazendo o emprego do nosso policiamento.